Oi e aí pessoal Oi gente gente chegou tão esperado vídeo que vocês queriam tá esse vai ser o vídeo oficial do chá revelação que a gente vai saber o que que vai ser se vai ser menina você vai ser menina vai ser o que eu acho que é menina você eu tô confusa e o povo aqui também tá me deixando confuso que ficou muito dividido vocês vão ver então o pessoal já chegou aqui né a gente não tá no final né que o Bruno não para de falar ali ó a gente gravou a reação de todos eles entrando vocês vão ver agora e é isso pessoal não esqueça de deixar o like meta de dois não três mil três mil três mil likes esse vídeo por favor deixa o like comenta aqui o que que vocês acham se é menino ou se é menina antes de ver o vídeo e é isso gente vamos então para que eu tô muito ansioso gente minha amiga acabou de chegar uma das minhas melhores amigas e agora a gente vai ver uma reação dela e eu acho que eu sou a única que ainda não tá arrumada assim que eu tava esperando a dona Micaela chegar ela tá desde as oi da manhã falando que tá vindo e depois ela falou cheguei ela não tá aqui ela tá num lugar aleatório eu vou colocar aqui será e você quer pôr o carro aqui dentro o estrelha finalmente cara desde as oito da manhã e essa menina me enrolando galera e não estou pronta por sua culpa eu devo tá fedendo eu já trabalhei hoje a gente quer tomar sua reação o que mas não tá pronta ainda mas a gente quer me afirmar amor vai você de costas porque senão eu vou passar mal tudo bom então vai de costas filmando ela gente olha isso aqui filma isso aqui olha aqui gente olha vai chegar a amiga lavou o carro e aí a gente ainda não terminou porque a gente falou assim é melhor a gente arrumar e aí a gente continua eu falei que tinha que pôr uma coisa pesada mas a gente ainda não terminou porque a gente falou assim é melhor a gente se arrumar e aí a gente continua eu falei que tinha que pôr uma coisa pesada aí dentro só queimou isso aí é papelão vai voar óbvio muito obrigado e é isso gente agora que ela já chegou eu posso tomar um banho me trocar e aí a gente continua aqui e eu tô muito animada meu Deus e ele não fala nada daqui a pouco gente amiga tô te presente para o bebê e então tamanho do pacote ela tá empenhada em sedinda olha isso meu pai noel é tudo isso tudo isso meu Deus obrigado isso aqui é porque eu usava comer a bebê aí eu lembrei ó que bonitinho vamos pôr lá na mesa gente eu vou abrir tudo no final para render vídeo óbvio então se vocês quer ver tudo que eu ganhei eu não né o bebê aí vocês vão ter que assistir o próximo vídeo e por enquanto amiga foi o que mais é o presente em que até agora nossa mesa tá pobrinha só tem um presente lá gente pessoal chegou aqui ó tá tirando as coisas do carro a cai tá se arrumando por isso que ela pediu para mim vir aqui gravar a reação deles ao ver e agora a gente vai ver a reação deles tudo bem tudo bem tudo bem tudo bom que lindo meu Deus é bom pôr ali na coisa ali ó mas aí vocês parem ali para poder ver ah é não pode vir só para ver e aí e aí e aí e ela falou que ela se garantir se garantiu mesmo é isso grau caraca gostaram aí amiga chegou já colocamos ela para trabalhar gente ignora que ainda não tô pronta mas lembra que eu falei que convidado não convida mas o cavalo se convidou para minha festa olha que lindo do nada olha que o Fabrício já parou gente olha que lindo olha o tamanho desse bicho e o homem entrou com o cavalo foi embora deixou o cavalo aí tá quase tá quase vocês vão conseguir contanto que ele não suba nos carros aí ele tá indo direto cuidado pai vai meu filho cuidado pai ele tá ele tá invocando com tu alguém arruma uma cenoura para esse cavalo vai levando a cenoura assim ó falam que cavalo gosta de cenoura cadê a maçã no carro né pai cuidado pai se ele der um pulo no carro já era tu tentando tirar o cavalo cuidado Juan lá ele jogou dentro aqui que menino burro nem viu foi nada ele nem viu o tamanho da banana ai meu Deus meu Deus que medo Cuidado o carro o carro ai Lívio mãe você tá achando caro da linha vai Luciane leva ele para fora vai você derrubou no chão Alguém vai para fechar o portão fecha o portão alguém conseguiu eu tava com medo que eu tô grávida né gente pelo amor de Deus ele deu um coice foi isso gente a turda o cavalo agora posso terminar de me arrumar espero que ele não entre de novo mas agora portão tá fechado e é isso gente o fequim chegou vamos lá vamos lá mostrá-lo para vocês que o fequim chegou ó meu Deus eu vou dar um suco na cara dele porque eu acredito meu Deus raspando vai bater menino olha gente Flávio fazendo barbeirice ó fazendo barbeirice olha ele chegou opa que longe hein pouquinho viu pouquinho viu eu também e você graças a Deus vem para cá que ele está estacionando você perdeu a tour do cavalo me conta eles contaram meio por cima o cavalo entrou aqui do nada começou a ir para lá um cavalo gigantesco ah ele queria dar mergulho na piscina será não sabemos gente que lindo aqui nossa esse dia né que eu perco super né sim graças a deusia esse bairro tá enorme né gente agora vou gravar a reação do fequim vendo a decoração que ainda não tá pronta vai fequim que que tu tá achando vai olhando vai amigo gente ai meu Deus eu já amei fica bonita né com certeza uma vibe meio gente que lindo aqui nossa com esse fundo aqui ó ficou lindo né e ali é o pôr do sol aqui? sim por isso que eu quis fazer ali sensacional vai ficar incrível né com certeza já tá incrível ai a gente vai encher aqui de balão amiga parabéns parabéns tá lindo gente pessoalmente tá mais ainda vocês não estão entendendo tô ficando curioso e ai amigo tu acha que é o que? menina menina também? não sei porquê mas vim pensando dei na hora que você viu postou lá no instagram lá eu votei menina porque meu coração senti assim menina será? 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 será não saber? e é isso gente mais pra frente eu filmo mais pra vocês a Agnes também já tá chegando com a Aiko eu vou morder ela e é isso gente! e cheguei que tinha ido buscar o féki mas chegou mais gente a Mica tá aqui ó escondida atrás dos barros a Agnes chegou agora a Agnes chegou e a gente vai abrir aqui pra eles dá pra elas fora aqui também né chegaram ele ai a gente vai ver a Aiko gente é muito difícil de chegar tudo bem tudo bom bem bem graças a Deus todo mundo gravando tudo bem tudo bom vem graças a Deus gente olha isso 5 meses já tá desse tamanho parabéns eu fiquei tão feliz você acha que é o que menino menina eu tava cansada já dá um abraço no Flávio ele vai chorar obrigado tudo bem Você acha que é o que você acha que é menina menina meninos canais ele sabe vai na barriga da cara e dá para saber também olha o tamanho é isso gente quando chegar mais alguém eu mostro para vocês. Gente, a Aiko já chegou trabalhando, né, Aiko? É. Enchendo bexiga, né? Olha já o tanto que ela encheu ali, ó. Então, a Aiko acha que é uma menina. Eu coloquei, eu achava que era uma menina. É, a Agnes trocou aqui, ó. É porque eu vi a barriga dela, tá pontudinha. Falei, ah, acho que é menino. Tá pontada. Que fofo! Põe a mão, vê se eu... Coloca, coloca pra você mesmo. Deixa eu ver. Hum, não sei. Será que tá? Tá pontada? Não, né? Eu não sei. Vê você. Tá redondinha ou tá pontudinha? O que você acha que tá? Hum, não tá muito pontada, não. Então é menina, o Aiko. Ó, encosta a orelhinha ali, ó, ouvido e escuta pra ver se ele vai falar se é menina ou menina. Encosta assim, ó. Será que ele vai falar já? Ele vai falar, por lá, pra ver se é menina ou menina, né? Não! Tá bem pequena. Olha, eu não descobri se é menina ou menina agora. Eu sou bem pequena. Ah! Vou dar meu palpite. Faze de novo. Faze de certeza, né? Tá muito longe, Fátima. Não tá, não. Tá na dúvida. A cara dela, tipo, deixa eu ver a sua. A minha? Será que é o que eu acho? Eita que tudo dele tá. Eu vou jogar no menino. Menino? É, eu vou jogar no menino. E ele sabendo tudo, pensando. Será? Tá, deixa eu pôr nela. Ela vai chutar no menino. E ela tava torcendo assim, menina, mas mudou de ideia depois do exame dela aí, ó. E aí, mano? Ai, tô ansioso. Tá chegando a hora, não? Tá chegando a hora. E aí, princesa? Eu não tava tão nervosa, mas agora eu tô começando a ficar nervosa, pensando. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Agora eu tô nervosa. Eu ainda vi você arrumando lá o negócio da roupinha. Eu tô aqui, ó. Sim. Tá chegando. Chorei um monte já, meu Deus do céu. Você chorou? Sim. Litros. Vai, pai. Vem aqui rapidinho. Guarda esse negócio lá. E a Lu? A Lu não tinha pegado, né? Olha aí. Oi. Corre o café. Ai, meu Deus. Olha aqui. Coloca o alvo. Que gelado. É água. Hum. Caralho, que bom tempo. Oi. Oi. Oi, cara. Tudo bem? Nossa, mas gostei enorme, cara. Eu também. Tudo certo agora? Tudo bem, Caio? Tudo bom. Graças a Deus. Você também cresceu. Opa, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, prazer. Eu te conheço. Pessoal, eu lembro dele, mãe. Eu te conheço. Eu te conheço. É, seja pequenininho. Vê sua mãezinha, senhora. Tá... Bebê? Menina, certeza. Pode ser. Você? Eu também acho que é menina. Ai, meu Deus. Vai, você põe nele, eu coloco nela. Olha lá, isso. Será? Tá ansioso, mãe? Eu também acho, mano, que é bebida. Vocês também acham? Eu tô. Eu ainda não sei. Ainda não consigo. Não sente, não falo o que mãe sente, às vezes. Eu tô muito confusa, mas é porque eu tenho certeza que é uma hora. E a minha mãe falou que é menina também. Menina? É. Nossa, ela é a maior fonte de vocês, né? Ela veio todas as duas lives. Agora chegou o restante da família, tá? Cai. E aí, pai, o que você acha que é? Menino. Menino? E aí, o que você tem a dizer? Seu filho sendo pai. Meu Deus, amor, você passou ali no carro. Você vai ser vô, pai, de novo. Você passou no carro, sujou toda a sua calça. Ixi, Maria. Tem que ser uma menininha. É um menino, meus parabéns. Bora! Tô para. Tô para. Aí sim, ó. 10 minutos. Pode abraçar. 10 minutos depois. Olha, que linda. Olha, a gente amava muito bem. Foi uma viagem. Treino só de viagem pra chegar pra dentro. Deixa você de novo. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bom? Que lindo. Acho que eu mudei de ideia. Que lindo. Você pode abraçar? Pode. Tadinho. Tudo bom? Tudo. Olha lá. E aí, velho. Da hora. Tudo bom? Muito obrigado, gente. Achei. Que bom. Gostei, velho. Da hora, né? Logo mais vou ter que ser eu. Escutou, né? Tudo bem, mano? Tudo bom? Bem. Obrigado. Ai, como você tá aí? Tudo bom? Bem. Ai, tô até emocionada. Eu sabia que eu ia chorar. Eu falei. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Marcos, põe a musiquinha triste, por favor. Ai, meu Deus. Eu conheço ela desde. Põe a mão, põe a mão. Ai, meu Jesus amado. Eu acho que é uma menininha. Menino. Menino. Menino? Eu queria que fosse menino. Eu tô de rosa. Eu acho que é menina. Eu acho que é menina. Eu vim de rosa e eu quero que seja de rosa. Eu quero que tá indo bom. Querendo não, mas eu acho. Gente, a mesa tá aumentando, hein? A mesa tá aumentando. É. O gato lá. Tá enchendo. Tá enchendo. E agora eu vou encher outra coisa. Minha pancinha que eu tô com fome. Eu também vou comer, gente. Bora comer. Eu também. Eu também. Me convidei. Quem acertar ganha o quê? Um abraço. Aí não, né? Tem que ser mais que um abraço, né? Menos barrilzinho de Heine. Aqui, cara. Bora aqui agora. Eita, que aqui tem gente, hein? Bora. Menina ou menina? Menina. Você acha que é menina? É? E você? Eu acho que é menino. Eu acho que é menino. Porque... Não tá putudinho. Não tá putudinho? Ela entende. Tá redonda, né? Amiga. Amiga, eu fiquei perdido. Você não tem ideia. Escuta. Sim, era pra gente ter pegado muito mais cedo. Só que daí... A gente ficou perdido. Eu perdi no meio do caminho 10 mil vezes. Amiga. Tudo bom, Bruno? Ai, eu tava muito triste. Que raiva. Você não me respondeu. Vai, vai, vem. Amiga, deixa o like. Já revelou? Não. Meu Deus. Eu tenho que pegar as coisas no carro. A espera é a última que morre, né? Sim. Nossa, a gente tá vindo. Olha, a gente aguardou 7h30 da manhã. Só que aí a gente foi no salão, foi fazer um milhão de coisas aí até chegar aqui. Demorou muito. É, pelo visto, você acha que é menino, né? Não. Eu vim de menina. Eu vim de rosa. Olha, ele me fez chorar até agora. Eu não tinha derramado uma lágrima. Verdade, ó. Foi a primeira razão que chorou. Sim. Eu nem acredito que eu cheguei. Eu não acredito que você tá aqui. Eu tô nervosa. Você acha que é menina ou você acha que é menina? Eu não sei porquê, mas eu tô com pressentimento que é menina. Menina? Sim. Eu acho que é menina. Qual que tá ganhando? Menina ou menina? Eu acho que tá... Não faço ideia. Tá empate. É, acho que tá empate. Acho que menino deve tá ganhando mais, né? Eu acho que tem mais gosteira de menino. É. Não, tá igual. Agora... A Karen vai ser... Cara! Karen, pode vir aqui. Vamos lá. Vai. Você acha que é menina ou menino? Eu acho que é menina. Menina? Menina. Me copiou, como sempre. Não, não. Me copiou, como sempre. Não tem. Eu nem vi. Eu tava forte filmando. Não viu, não. Certeza que me copiou. Mas eu estou convicta que é uma menina. Ai, meu Deus. Será? E aí? Não é? E você acha que é o quê? Eu ainda não faço ideia. O Flávio tem palpite. Você acha que é menina? Eu não tenho palpite. Meu Deus, eu tô muito ansiosa pra área dos fogos de artifício. Chegou um cavalo, já chegou um macaco. É. Cadê? Ali atrás, ó. Olha aqui. Hã? É pra você ver melhor. Aqui, a mão. Onde? Lá, lá, lá. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vira. Olha ali, olha que a coisa mais linda! Ai, meu Deus. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que vai ter que dar um zoom. Ô, pai, macaquinho. Vem pegar a banana aí, que eu vou. Gente, já tá todo mundo aqui já e a gente vai fazer a revelação daqui a pouco. Meu Deus, Flávio, anda logo com esse negócio de revelação que eu tenho ansiedade. Eu já não tô me aguentando. Olha lá, a Mica já quer pegar os doces já. Ó, se não revelar agora, eu vou pular nessa piscina. Eu não tô nem brincando, viu? Tô brincando, tá frio. Pega ladrão. É aquecida. Olha lá, gente, ó. Perdoa, hein? Olha lá. É aquecida. É aquecida. Eu já quero falar uma coisa que não é pra postar enquanto a gente não postar primeiro, tá? Vou postar. Ó, tipo assim, pode postar se eu quiser, preto e branco, sem som de nada, pra eu não saber o que é. A gente vai postar sexta-feira, tá? Que a gente vai mandar pro editor e ele vai editar então, se você puder. Mas eu penso, o menino é uma mulher? Tá todo mundo aqui? Tá, né? Tá, então vai, meu filho. Faça o que você tem que fazer. Vamos embora, eu tô nervosa. Eu também. Tô suando frio. Vai só colocar ali, aí. Tá bom, aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você tá bom pra chorar. Onde de uma tá aí? Tá, mas por trás? Você deve encontrar ali, por trás? Você deve encontrar ali, por trás. Tá, então. Mas agora, não? Revista quando for, que eu não tenho memória. Onde de uma tá aí? Você deve ter conhecida, Tennessee? Eía, não! Onde de uma tá aí? Vamos lá! Deixa eu ser bom! E aí? O que é isso? Pessoal, queria só falar um negócio aqui bem rapidinho. Falar o que tá sendo gravado. Dizer pra você, Ká, que eu te amo muito. Olha que coisa linda, sogra. Que coisa linda. E por ser seu irmão, por tudo que você já passou nessa vida, e hoje, Deus, ele tá te honrando de uma maneira assim, que não tem palavras pra dizer. Eu tô muito feliz, eu te amo, eu amo você. Obrigado por me ter me tornado útil. É isso, muito feliz mesmo por você confiar em mim, guardar esse segredo tão especial. Não foi fácil, todo mundo querendo saber. Tadinho. E é isso. Não, não mostra ainda, eu quero a fumaça. Calma. Calma. Eu quero, você vai mostrar isso primeiro? Não. Ah, tá. Tá nervosa. Calma. Não, agora é com vocês. Gente, eu quero falar mais uma coisa que eu tô com muito medo. A gente só fez um ultrassom. Eita. Um único ultrassom. E esse é o resultado. E eu tô com medo de estourar menino e depois ser menina, ou de estourar menina e depois ser menino. Mas se isso acontecer, a gente pega a câmera e... Tem gente, vira conteúdo. Vira conteúdo, tudo vira conteúdo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ah! A cerveja, quebra Excuse? Ah! 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 Ó, Palmeira. Ah, Palmeira. Tira a mão. Um gol, hein? Um gol. Uhul. Menino. Eu não falei? Obrigado. Parabéns. Tá feliz? Sim. Olha o meu cabelo. Gente, eu não acredito. Não acredito, amiga. Eu não acredito, mentira. A cor do seu olho, amiga. É, a cor do meu olho. Olha, eu vim com o cabelo lá, velho, com o olho. Olha que coisa mais fofinha. É o menininho. Eu falei. Ele falou mesmo. Ele deu o zoom no ultrassom e falou, isso aqui é o pinto do menino. Nossa. Acertou, pai. Bate aí. Ai, pisou no meu pé. Então aqui comprovamos que a questão da barriga sepultuda é... É verdade, é verdade. A minha era bem redondinha e foi a Euclid. E a minha que tá triangular é o quê? Elisabetista. E é isso, gente. Tô muito feliz. Não sei se vai ter mais alguma coisa, mas aí se tiver eu mostro pra vocês, mas... Tô muito feliz de todo mundo que veio. É quem eu gosto muito. E ai, eu tô muito feliz. E veio o Benício. E veio o Benício. Parabéns, eu não falo. É, eu não falo. Mais um homem pra família mesmo. Parabéns. Mais um homem. Obrigada, Luan. Ai meu Deus. Não deixa na mão do tio Juan. Foi certinho o tempo, né? Pelo menos. É um menino, ele é um menino. Já que você quer vestir da carata, eu me emocionei. Vamos casar, Luan? Vamos, 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 vamos. Vai soltar, Luan. Que isso, Luan. Eu me emocionei. Já que ele tá a carata, nós vamos casar, Luan. Vamos aproveitar. Bora. Aqui, aqui é o caminho. Tá solteiro, hein, que ele tá acabando. Ó, gente. Solteiro. Não, me apaixonei. Agora nós vamos casar. Solteiro, em busca de uma amada, assim, uma garota interessante. Eu só fiquei com medo de trazer uma bomba nessa barbinha ruim aí. Gente, e é isso. Agora a gente vai curtir o finalzinho da festa. Sim, gente. Se caso acontecer mais alguma coisa legal, a gente mostra, né? Sim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Gente, voltei aqui só pra ver o pessoal atacando os doces, tá? Que agora todo mundo pode comer. Curva pra dentro. Vai, vai, Criquim. Aê. Se quiser trazer aqui, tem espaço. Todo mundo quebrar e mandando. Isso. E aí, pessoal? Oi, gente. Gente, chegou o tão esperado vídeo que vocês queriam, tá? Esse vai ser o vídeo oficial do Chá Revelação. Que a gente vai saber o que que vai ser. Se vai ser menino ou se vai ser menino. Meu Deus. Papai Noel. Gente. Tanto que ele não suba nos carros, aí tá indo dire... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Cuidado, pai! Deixa eu dar uma paixão. Já dá pra gente ir mais pra ir. Já dá pra gente ir mais pra ir. Vai, vai, vai. Ou vai, vai. Vai, vai, vai. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu queria só falar um negócio aqui bem rapidinho. Falar alto que tá sendo gravado. Dizem pra você, Ká, que eu te amo muito. Olha que coisa linda, sogra. 3, 2, 1!